Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma declaração do presidente da SEC, que para quem não sabe, SEC é a CVM americana. Para o Gary Gensler, que é justamente o presidente da SEC, todas as criptomoedas, exceto o Bitcoin, são valores mobiliários. Isso ele falou em uma entrevista recente para o New York Mac. Em outras palavras, o presidente da SEC voltou a classificar o BTC como uma commodity digital. Todo o resto, no entanto, são valores mobiliários e, portanto, estão sob a alçada regulatória da SEC. O presidente da SEC reiterou que considera todos os criptoativos e todas as transações sujeitas às leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Em sua opinião, as pessoas por trás de todos os projetos e redes de cripto estão tentando furtivamente atrair os investidores para que comprem os tokens. Abre aspas. Existem pessoas por trás dessas criptomoedas, usando uma variedade de mecanismos complexos e legalmente opacos, mas, no nível mais básico, eles estão tentando promover seus tokens e atrair investidores. A declaração gerou revolta e debate na indústria, pois ainda há uma regulamentação, na verdade, não há uma regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Muitos advogados discordaram da fala dele, o criticaram por antecipar um assunto que não está discutido, que não está ainda definido. Isso, provavelmente, ainda vai ter bastante debate sobre, porque isso pode influenciar, inclusive, o futuro do mercado cripto globalmente. E, continuando o episódio de hoje, um grupo de hackers éticos, que são os famosos White Hackers, lançou um contra-ataque contra os hackers que roubaram o protocolo wormhole. O grupo, juntamente com duas empresas de cripto, usou o contra-ataque para recuperar uma parte dos ativos roubados. De acordo com as informações, a ação resultou na recuperação de 140 milhões de dólares. Isso significa quase 43% dos 325 milhões de dólares que os hackers haviam roubado no ataque em 2022. A wormhole é uma bridge, uma ponte baseada na rede solana, que sofreu com uma falha de segurança no ano passado. O grupo de hackers aproveitou disso e invadiu a bridge, resultando em um dos maiores ataques da história de criptomoedas. No entanto, dessa vez, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E, continuando o Cripto Minuto de hoje, a popular fabricante de carteiras de criptomoedas das hard wallets, a Trezor, informou nesta última segunda-feira, 27, que passará a produzir os próprios chips de silício, após ter assumido o controle da sua cadeia de fornecimento. O objetivo da empresa é acelerar a distribuição de sua carteira de ativos digitais. De acordo com o comunicado da Trezor, a empresa irá facilitar a fabricação do seu próprio componente principal, o involucro de chip, para o seu principal produto, que é o Trezor modelo T. Segundo a fabricante, o novo involucro de chip melhora a segurança do dispositivo, ao mesmo tempo reduz de forma significativa os prazos de entrega para a produção em massa. Vale ressaltar que a Trezor, bem como outras produtoras de hard wallets, estavam sofrendo justamente com a falta de chips e com isso o mercado estava tendo um desabastecimento dessas hard wallets. E para fechar o Crypto Minuto de hoje, a Exchange Coinbase, que é listada inclusive na Nasdaq, anunciou também nesta última segunda-feira, 27, que suspenderá as negociações da BUSD, que é a stablecoin da sua rival Binance. Vale frisar que a BUSD, na verdade, não é diretamente da Binance. Ela é da Paxos, mas emitida com a parceria com a Binance, tanto é que é Binance e o BUSD. Essa suspensão é geral e abrange as negociações de BUSD em todas as plataformas da Coinbase, ou seja, tanto o site, quanto os serviços Coinbase Pro, Coinbase Exchange, Coinbase Prime. Os usuários poderão sacar suas BUSD a qualquer momento, mas não poderão negociá-las a partir dessa data. Esse foi o Crypto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver todos vocês aqui novamente no próximo episódio. Valeu!